Música Música Nossa, olha isso A Chik Toker Música Música Esse Camaro só tem dois no Brasil Dois no Brasil, um tá aqui E o outro ninguém sabe onde que tá Música 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 Na moral, a meca mais bonita do evento, mano. Música 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 Só tem dois no Brasil, né? Dois no Brasil. Um tá aqui e o outro ninguém sabe onde que tá, velho. São o ZL1 conversível. ZL1 conversível. ZL1 conversível, velho. A galera lá em cima, lá. Vai achar que acabou. E aí, fala nunca? Ele vai apanhar se ele falar. Aí é voltadora, eu vou tomar o jato um pouco. Aí ela vira uma gelada na boca. Se ela te dar um soco, você vira voadora, né, pai? Eu não posso bater em cadeirante. Eu vou ser preso. Não pode, gente, não pode. Aí sim. Oi, essa é a S3 amarela. É uma das três amarelas que tem em São Paulo, não é? Olha o peijãozinho. Vamo! 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 Sabe quem são eles? É. Vamo! É aquela mulher que tava tremendo pra tirar foto comigo. Nossa! A filha Manu e o marido lá. Que da hora, né? Tavam com a família, né? Vieram tirar foto, tirar foto. Conhecer o rolê e tal. Que da hora pra cacete, então. Um beijo pra vocês. Fala! Tô com medo. Tchau! 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 Mano, dá um link nesse ponto, véi! Que coisa linda. Eu já até comentei no TikTok Eles disseram, eu sigo ele no TikTok Que pra mim é o ponto mais bonito no Brasil Pior que é mesmo Esse carro tá lindo Oxe, um palha azul Você tá ligado que aquele up não é palio para ele, né? Nossa Boa noite! Opa! Opa! Mas é melhor eu passar rápido assim do que ficar travado ali também, né? Ele te caçou o evento todo, moço, pelo menos Muito sexy Falou, gatão! Opa! 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 Sai bonito Opa! Opa! Sai bonito Opa! Opa! Do nada! Pô! Opa! 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 Primeiro cai o ladrão de DVD Você tá ouvindo? A M2? Eu também não vejo É a M2? Bunker Ou é a M2 ou o 235? Eu acho que é o 135 azul que tá parado Não tem ainda os 55 Esse romp é o N55 O Japa, o N55 teve na Série 1? Chupa, trouxa A bobezinha lá É a M135, não é? Tem copê lá em cima? Tem, azul Ah, a gente vai dar o 135 red Tem uma cinza lá, mas acho que é uma 235 Eu vou vazar Ah, você já vai sair, cara? Vou vazar já Vai jogar de lado? Ih, vai jogar de lado? Não, não Falou 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 Lindo Confia, não tá forte não Ele mijando O que é isso? O que é isso? Fala assim Não torei Tô de carro Tá ligado? Ah, que seu lindo Opa Olha os dois jetos com a mesma roda Veio Olha os dois jetos com a mesma roda, veio Nossa, olha isso, velho Olha os dois jetos com a mesma roda 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 Olha os jetos com a mesma roda Olha os jetos com a mesma roda Ele tá com o roda Ele tá com o roda Que? Ah não, velho É ditado Olha, é praticamente um Z biturbo, cara Só tem a verdade dele Vai ter que tirar o pé em Interlagos É, isso é importante Isso é importante Esse maluco são umas drogas muito fortes Olha o clio com o neon Mais um dia normal em Diadema É, assim, o casal Você pode colocar em Ventus Então vamos withstand Quando o lugar é Mano ich preparem Manda um salve aí Tamo junto caralho Nossa Caraca, olha essa evoke Bapá Door Tchau, tchau.